Música Dirigido por Francis Ford Coppola, o poderoso chefão parte 2 deu sequência à saga da família Corleone e fez história desde que estreou há 50 anos. O filme foi uma das produções mais caras da época, tendo custado cerca de 13 milhões de dólares para ser feito, mais do que o dobro do primeiro filme. Aliás, vale ressaltar que do elenco do primeiro, o icônico Marlon Brando não aceitou retornar para a continuação. Já Robert De Niro viveu na Sicília por um tempo e atuou falando italiano e se tornou um dos poucos vencedores do Oscar por uma atuação que não foi em inglês. A obra ainda se destaca por dois ineditismos. Foi a primeira a apresentar flashbacks e flash forwards em uma única produção e se tornou a primeira sequência a vencer o Oscar de melhor filme. Cá entre nós foi mais do que merecido.